Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Bismarck Gameplay e está começando mais um vídeo. Galera, estamos aí com a continuação de Days Gone. Se você está chegando agora, já arrasa o like, já se inscreve se você não for inscrito e deixa o seu comentário aí, beleza galera? Estamos aí com a nossa motoca 100%, já cumprimos algumas missões, já eliminamos algumas hordas e agora nós vamos dar continuidade à próxima missão, beleza? Então não se esqueça mesmo de deixar o seu like, não se esqueça de se inscrever, você que ainda não é inscrito, porque isso ajuda a gente demais, beleza? Estamos com a meta de mil inscritos, com a ajuda de vocês, nós vamos bater essa meta muito fácil, beleza? Então chega de enrolação, vamos para o vídeo. Galera, eu vou salvar logo aqui, por quê? Porque toda hora está vindo... quase que eu não conseguia gravar essa primeira parte, porque toda hora está vindo lobos aqui, eu tive que ficar matando aqui, cara. Mas vamos logo lá na... vamos logo lá na missão, né? Ó, tem até uma... uma planta aqui, cara, ó. Uma planta. Cadê, 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 cadê? Aí, vem aqui agora a planta, cara. Já sumiu, velho. É só quando está na moto, cara. Esse é o problema. Mas vamos sair... Ah, está lá na frente, ó. Mas vamos logo para a nossa missão logo. Ah, e tem um negócio aqui atrás. Vixe, ah, eu vou logo na missão, eu não vou... Aqueles caras lá, não. É... E é isso aí, vamos lá. Opa! Tchau. Cara, tadinho do bichinho, velho. Mas infelizmente eu tenho que fazer isso, galera. Infelizmente eu tenho que fazer isso aí porque... Tudo se aproveita. É isso aí. Tudo se aproveita. Então vamos lá. Boa! Vamos lá agora. Eita, dá para colar aqui, hein? Cara, enfrentamos algumas hordas aí. Eita! Ah, eu não vou atrás desses caras ainda. Deixa eles se matarem para lá. Eu quero encontrar aquelas outras... Aquelas outras plantas... Tipo uma bolinha, cara. Ela que ajuda a gente a... A... A conseguir aqueles, né... Negócio de energia, né? Porque às vezes falta energia para a gente correr, a gente ficar cansado. Mas... Caraca, está bem longe, velho. Mas vamos lá. Falta energia para a gente correr às vezes. Mas... Tem uma horda aqui. Ou tem alguma coisa aqui. Ah, ela aqui, ó. Ela aqui, ó. Essa aqui, ó. Essa planta aqui, galera, ó. Ó, essa plantinha aqui é boa demais. Topzera. Vamos lá atrás lá. Já que a gente tem outras aqui, velho. Opa. Eu vou pegar todas. Eu vou pegar todas. É bem aqui, ó. Vou pegar todas. Preciso delas. Será que tem mais para aqui? Tem, né? O problema é que quando a gente sai da moto... É... Sai da moto... Espera aí... Calma aí. Estava por aqui, ó. Estava aqui, ó. Está vendo? Quando a gente sai da moto, ela some, cara. Mas espera aí. Deixa eu... Deixa eu ver. Ah, tá. Está na esquerda, galera. Está na esquerda. Aqui, ó. Aqui, aqui, aquela aqui. Aí, ó. Beleza. Vamos catar todas, porque a gente precisa bastante dessas daqui. É ela que dá energia para a gente, junto com... Cadê? Estava aqui do lado agora, ó. Opa. Aqui atrás. Ela aqui, ó. E eu vou lá daquele outro lado lá. Eu não vou mentir, não. Mas... Caraca. Galera, eu não lembro de ter passado aqui, não, hein. Para ser sincero, eu não lembro. Não lembro de ter passado aqui mesmo. E eu vou lá. Eu vou lá. Vamos lá, vamos lá. É isso mesmo, ó. Opa. E eu não vou lá atrás, atrás daqueles bichos lá, não. Eu vou aqui mesmo. Ainda bem que eu freiei na hora. Esse negócio nero ali, ó. Eita. Sai da... Eita. Tem um bicho aqui. Tem um bicho aqui. Eu estou ouvindo. Está onde, cara? Ah, é aquele bichão, cara. Caraca, maluco. Toma. Essa arma aqui não é qualquer arma, não, filho. Agora sim. Nível 5 já. Fica aí. Eu acho que nenhum deles me ouviram, não. Vamos ver se tem gasolos aqui. Oh. Vamos ver se tem munição. Como sempre tem. Caraca, isso aqui está meio estranho, hein, cara. Olha. Está muito estranho, tio. Ó, já vou fazer uns molotov logo. Dá para fazer, não? Espera aí. Caraca, não dá para fazer nada também, cara. Tá. Então vamos fazer o seguinte. Rapaz, isso aqui está meio estranho, não está, não? Olha, 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 mano. Olha aquilo, velho. Olha aquilo, mano. Eu vou subir em cima de uma parada. Já sei, velho. Vou colocar a bomba de proximidade aqui. O que isso vai resolver? Vou colocar outra bomba de proximidade aqui. Ali. Eu sei que tem... Nossa, eu sabia que ia ter horda aqui, velho. Deu para ver, já. Vamos encher... De parada aqui, ó. Acabou. Dá para fazer mais, não? Cadê? Tá, beleza. Eu atratou aqui. Que é atrair eles. Tá, vamos lá. O que eu vou fazer agora? Ó, eles estão tudo lá, ó. Ó. Caraca, maluco. Que doideira, velho. Beleza. Vamos fazer o seguinte. Tem um viado ali. Tem um frenético ali. Aquele frenético não pode me ver, velho. Vou pegar essas munições aqui rapidinho. Para não estragar o meu plano. Para não estragar o meu plano. Beleza. Isso. Agora eu vou ter que subir. Vou ter que subir em alguma coisa. Eu não sei aonde eu subo, velho. Eu não sei se eu subo aqui. Eu acho que eu vou subir aqui, hein. Eu vou subir aqui. Olha isso, mano. Olha isso, mano. Aqui, pega! Eita! Eita! Cuidado! Eita! Eita! Oxi! Apertei sem querer, mano. Eita! 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 Como que não explodiu, maluco? Como que não explodiu, mano? Caraca, maluco, que doideira. Como que não explodiu a minha parada que eu coloquei no chão, maluco? O que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? Olha, olha, olha. Pera aí, pera aí. Eu tô nervoso, maluco. A horda é muito grande, maluco. É uma horda muito grande, galera. Tá, deixa eu colocar o... Fazer o coquetel de energia aqui. Fazer um monte logo, cara. Fazer um monte. Cara, bomba de proximidade. Vou jogar aqui. Perfeito. Chamei a atenção deles. Caracas. Olha o tamanho da horda, maluco. Olha o tamanho da horda, mano. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Fabricar. Bomba de proximidade não tem mais nenhuma. É, não tem mais nenhuma. Tá. Vamos lá de novo, vamos lá de novo. Vamos lá de novo. Vamos lá de novo. Aí, eu vou jogar o atrator. Tá. Aí agora, eu jogo a granada lá. Agora sim, hein. Pera aí. Eliminar esses dois novos. Eita, olha lá. Eu não sei por que eles estão parados, não, cara. Não sei por que eles estão parados, não, cara. Eita, olha lá. Tá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eles estão tudo de longe, cara. Não me perdem, não. Eles estão tudo lá longe, ó. Agora eles vieram Agora eles vieram Caraca, eles nunca vão vir em cima Eles estão tudo lá Acho que ele burrou Ainda bem Olha um monte que ele morreu Nesse canto Caraca Caraca, mano, onde que eu deixei aquela parada, hein? Nem lembro Tem mais nenhuma Acho que aqui dá pra matar eles Não é só eu poder Não é só eu não Vem aqui Eu vou te abrir Não é só eu Não é só eu Não é só eu Não não é só eu Tá bom Então eu vou te abençoar Eu vou te abençoar Não é só eu Eu vou te abençoar Eles que estão fracos mesmo, que não estavam vindo para cima. Ai, fica fácil. Ai, fica fácil. Ah, falta alguns ainda. Vamos lá, vamos lá. Tinha que ser agora. Ixi, agora deu ruim, hein? Agora deu ruim. Ah tá, aqui. Beleza. Beleza, vamos dar uma olhada aqui. Ó, tem coisas aqui dentro, ó. Ah, essa horda aqui eu achei que ela ficou muito dividida, cara. Não sei o que aconteceu. Caraca, há um monte que morreu aqui, velho. Tem deles vivo ainda, ó. Pilar da horda, ó. Vem para cima seus turnos. Olha, eles bem. Ah... Ah... Eles não estão ouvindo, galera. Eles não estão ouvindo, galera. Olha, é igual a bomba de proximidade aqui, olha. Ah... Ah... Eles dão um... Ah, mas essa aqui eu tenho que explodir, mas tudo bem. Vamos ver se tem alguma coisa... Ah... Ixi, tem mais... Deixa eu dar uma olhada nisso aqui, né? Oh, deve ter mais. Deve ter mais. Olha... Tudo dormindo. Tchau. Cara, eu achei que eles se dispersaram muito. Eles se dispersaram muito, eu não sei o porquê. Entendeu? Não sei se eu corri demais, me afastei muito deles. Ou se tá muito fácil, né? Mas eu esperava mais, pra falar a verdade. Ah, beleza. Tinha uns... Uns servos aqui, cara, que dava pra gente... Pra gente pegar. Um servo na pista? Hum... Teve um tempo que isso seria uma ideia ruim. Mas... Quer saber? Continua assim. Saquei. Ai... Ai... Deixa o meu servo aí. Deixa o meu servo aí, seus vagabundos. Caraca, velho. Eu achei que eles iam ir mais pra cima. Bom, eu acho que eu usei muita energia pra correr deles. Acabou que... Eles se dividiram muito. Cadê o servo? Ó, tem outra horda ali, pelo jeito. Cadê meu servo? Ah, aqui. Tem outra horda ali. Vamos lá ver, né? Custa nada. Tá. Tá, peraí. Vamos... Vamos de proximidade. Cara, vamos colocar... Vamos... Vamos pra cima desses bichos aí, né? Esse já era. Esse também já era. Cadê a plantinha que a gente precisa pegar? Beleza. Será que tem bastante? Acho que não. Não tem horda, não. São só um. São só alguns. Não são muitos, não. Eu vou lá naquele acampamento da Nero lá. Já passei por aqui já, né? Tô que derrubei esses caras todos aí. É... Eu vi um ponto de interrogação ali. De repente é alguma coisa aqui pra cima, né? Pode ser uma... Mandada. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Eu vou lá. Vou voltar aqui atrás. Vou fazer um foco aqui. Um foco não. Um... Um... Um coquetel de energia. Isso. Vou voltar lá na minha motoca. Opa. Ai, não pega não? Acho que eu tô cheio. Ou não é. Tô cheio disso. Vamos lá na minha moto. E aí a gente vai lá naquele... No... Um negócio Nero lá, né? Vamos usar mais um. E fabricar mais. É bom sempre a gente tá achando aquela plantinha justamente por causa disso. Opa. Isso aí, ó. Caraca, eu... Eliminei um monte aqui, velho. Cê é louco. Na verdade era pra ter eliminado de uma outra forma, né? Era pra ter eliminado de uma outra forma. Uma forma mais bonita, vamos dizer assim. Encarando mais eles. Aí como eu corri, eu achei que eles iam vir pra cima. Mano, veio. Opa. Munição sempre é bom. Sempre é bom munição. Tá, deixa eu fazer curativo. Ih, não dá, cara. Fico injuriado com isso, mano. Beleza. Pelo menos... Molotov, nada. Ih, cara. A moto caída no chão. Não. Vamos pegar moto. Vamos de moto, então. Ah, tem um carro da polícia ali. Eu vou lá também. Vou lá primeiro. Isto. Ah, tem um imã ali, ó. Isto. Eu nem precisei usar a outra... A outra bomba, né? Vamos ali num ponto mero ali. A gente... Escolar mais... O que tá pegando mais é energia, na verdade, né? A gente precisa mais de energia pra ficar correndo. Ah, molotov sempre é bom. Cara, eu peguei garrafa. Peguei molotov. É, querosene e nada, velho. Cê é louco, cachoeira. Não consigo entender, velho. Ah, tá cheio agora, né? Isso aqui tá cheio. Ah, agora tá cheio. Opa, isso aqui é... Airbag. Aí sim. Beleza. Vamos dar uma olhada. Aí, ó, querosene. Agora dá pra fazer. Não tô entendendo. Eu peguei garrafa lá. Opa, munição. Uma lata. Beleza. Vamos catar as coisas que não precisa... Eita! Que isso? Que susto, maluco. Saiu dali de dentro. Saiu dali de dentro, maluco. Que que é isso? Isso é louco. Também é um susto, velho. Eu preciso de sucata. É, isso aí. Nós precisamos. Ah, tem um vidrinho ali, ó. Aí, ó. Um vidrinho. Gasosa também a gente precisa, né? É o seguinte, cadê a motota? Ah, é. Eu vou... Vamos encher logo o tanque, né? Tava precisando. Tava precisando, não. Tava com 60%. Acho que já deu. Tava precisando, precisando, não. Vamos ser realistas. Cara... Molotov, velho. Eu não tô conseguindo... Não tô conseguindo... Como é que é o nome, cara? Fazer molotov, cara. Escolhi barulho de gente. Ah, é... Caraca, é corpo no chão, velho. Que doideira. Ele tá aqui embaixo, ó. Ou ela é em cima. Ah, ela é em cima. Eliminar logo ele. Tchau. Tá, deixa eu ver se eu consigo fazer alguma... Alguma granada. Alguma bomba. Aí, ó. Aí dá pra fazer, ó. Molotov não dá. Não sei por quê. Ah, precisa de trapo. Caramba, velho. Precisa de trapo. Aqui não vai dar pra abrir, né? Caixa de pregos... Ah, é. Que isso? Tá, vamos colocar gasolina ali logo então. Tá, vou ter que subir por cima mesmo. Um ou dois frenéticos ali só pra... Um gar... Ah, aquilozinho já tá cheio. Então... Opa, vamos pegar. Vamos subir. Cadê? Isso aqui não vai dar pra abrir, né? Acho que não. Não, 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 não. Não é aqui. Eu vou jogar lá do outro lado. Se bem que dá pra ir com a... Com o galão, né? Isso. Aí, cadê? Ali... Ali... Combustível... É isso aí. Beleza. Eu vou destruir todos aqueles negócios lá, né? Porque... Opa, não. Não vou deixar isso aqui, né, cara? Vou deixar em um lugar onde... Onde a gente vai... Eliminar logo esse. Eliminar esse. Tem mais algum? Ah, acho que é só esses mesmo. Vamos ligar logo isso aqui, né? Vamos ligar logo. Tomara que não tenha... Falta... Que esteja faltando fusível. E... Está aí a luz verde. A luz verde é boa. Eu vou me eliminar logo aqueles... Esse já era. Cadê o... 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 Tout... Tem que se apagar ali, hein? Num dia. Acho que foram todos... Ixi... and'all! Sabia que ia dar ruim, mano. E... Sabia que ia dar ruim, mano. Beleza, vamos jogar aqui, joga! Ah, já tem um pouquinho aqui. Achei que ia vir uma horda. Ah, achei que era uma horda, gastei as bombas à toa. Tá muito fácil, hein? Ah, ela que chama, aquela lá, aquela vagabunda ali, tchau. 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 Será que dá pra fazer molotov agora? Nada. Ah, pelo menos a bomba dá. Bomba caseira. Sai, maluco. Próximo. Sai, maluco. Fecha. Beleza. Acho que foram todos. Outro microgravador. Algum deles vai explicar o que vocês estão fazendo? Um injetor. Anero tinha altas paradas legais. Vou colocar... Energia. Continuar na energia. Preciso correr muito. Vivendo melhor com a química. Com a química, isso aí. Gravador. Peraí, peraí. Peraí. Eles... Eles continuam vindo. Vindo. Eles não conseguem entrar aqui. Estamos seguros. Merda. O gerador... Isso não... Encher logo... Isso aqui. Encher logo isso aqui. E encher logo... Cara, acho que eu vou usar isso aqui, véi. Essa arma aqui tá melhor. Pra lutar contra as hordas. Contra as hordas de outra arma é melhor. As portas. Colocamos... Colocamos elas na trava de emergência. Nós... Colocamos... Não dá pra ver. O que... O que a gente faz? Não sei. Agora vai dar pra... Aí, ó. Isto. Não posso. Não posso. Deus ajuda a gente. Ai, Jesus. Ué, só tem um nesse aqui. Te faltou coragem. Só tem um desse aqui, né? Ah, eu achei que tinha mais, cara. Vou pegar essa sucata. É... Ultimamente eu quase não tô pegando sucata, né? Sucata sempre é bom. Ó, munição. Estamos cheios. Não tem sucata. Vamos olhar aqui dentro. Vamos olhar aqui dentro. Ó, cano pequeno. Queria achar, na verdade, garrafa. Na verdade, garrafas. Pra... Opa, um imã? Rádio relógio. Ah, tá. Aparece o sinalzinho de imã. É... Vamos olhar. Vamos olhar. Vamos olhar aqui. Ah, aqui, ó. Isso aqui sempre é bom, ó. É... Os lobos estão pra vir aí. Vamos dar uma olhada em tudo. Tem um negócio ali na frente que eu não sei que parada é essa. Que isso? Que isso? Que isso? Será que é lá embaixo? Beleza. Vamos pegar essa sucata aqui e rodar até o local. Pode ser o último passo. Depois a gente vai lá naquela missão lá. Ixi. Aquela mulher ali, ela... Ela chama os... Os bichão, cara. Mas não dei nem tempo. Ah, você acha que eu vou dar esse molho pra você, minha querida? Não, não. Eu... Eu tô ouvindo... Ah, um só. Lá, acho que não é minha horda não. Lá, ó. Faz só um frente com o aleatório. Tá. Toma lá. Esse já era, minha querida, vou pegar tudo que eu tenho direito, agora deu pra fazer monotov, finalmente, uma caixa de pregos, consertar, beleza, acho que aqui já foi tudo que a gente podia pegar, a gente já pegou, bota até 100% de gasolina, vamos lá pra nossa mission, cara, eu podia pegar aquele negocinho ali, velho, que tá ali embaixo, esse aqui, ó, esse aqui que tá na frente, aí, ó, essa planta aí, ela é muito boa, vamos sair fora, vamos sair, eu, hein, sai, bicho, feio, vamos logo lá na nossa mission, vamos lá, vamos lá, o metade, vamos lá, rapaz, me derrubou o safadinhos, o safadinho quase me derrubou, eita, puta que pariu! Caraca, quase que me derrubou os rapadinhos. Vamos lá, vamos lá. Depois eu vou dar um homem. Oh, deixei uma parada lá. Ou não é... O cara não era aqui, né? Não era aqui. É lá em cima. Eu deixei o... Não sei se aquilo ali é a armadilha ou é as bombas que eu deixei ali. Acho que eu já entrei ali, eu acho. Eita! Vou passar aqui, meu querido. Vai aqui, ó. Eita! Rapaz, se o cara tiver com pressa aqui, ele se enrola, hein? Vamos lá. Vamos lá. Mal gusto, ó. Achei que era alguma horda. Cara, então. Olha a horda lá. Achei que eles iam vir para cima, tipo... Para cima, para cima mesmo. Aí acabou que eu me distanciei muito deles. Corri muito. Eles não conseguiram me acompanhar, isso é verdade. Ali embaixo era muito bom, velho. Veio ali, ó. Bastante planta. Eita! Vamos ver se ele vai acompanhar eu com o nitro. Ó que mentira. Eu de nitro. Eu de nitro. Eu de nitro, velho. Mentira. Que mentira da desgrama, velho. Que mentira, velho. Eu de nitro. O bichinho vem me acompanhando. Ah, é por aqui, ó. É por aqui, ó. Ó, estamos em caminho. Opa! Tem coisa aqui que me interessa, hein? Tem coisa aqui que me interessa. Ó, armadilhas. Beleza. Vamos ver se a gente consegue fazer. Molotov não dá. Olha as lagartixas lá em cima, ó. Hehehehe. Opa, pregos. Beleza, vamos. O lagartixas lá em cima, velho. Eu precisava de garrafas, cara. Dá para abrir esse capu aqui? Não. Eu acho que eu já vim aqui, mas... Olha as lagartixas ali, ó. Vocês vão tomar tanto pipoco. Vou matar vocês só de paulada, essas lagartixas. Miseráveis. Opa. Trapo. Ah, tá. Agora eu... Agora eu... Dá para fazer alguma parada aqui, ó. Eu só não lembro o quê. Molotov... Ah, é! Ah, é! O Molotov. O Molotov precisa de trapa mesmo, é isso. Agora dá para pegar a paradinha ali. Pegar logo. O que é isso? O que é isso? Beleza. Vamos sair fora. Vamos para o nosso destino. Vamos sair dessa moto aqui para dar uma salvada? Espera aí. Cadê a motoca? Isso. Vamos lá. Nosso caminho eu sei que está ali para o lado ali. Eita porra! Olha. O bichão está ali do lado. Olha. Olha. Eu vou vir aqui, cara. Eu vou descer aqui. Vixe. Eles estão ali dentro? Que parada é essa? Será? Tchau. Tchau. Que parada é essa? Vixe. Eles estão aqui dentro? Não. Eu parei aqui porque... Bastante coisa aqui, né? Que parada é essa? Vamos olhar agora. Vamos olhar agora, ó... Energia... Eu acho que para a gente fazer mais molotov, precisa sempre de trapo, então a gente sempre tem que fazer sucachas. Beleza... Bastante coisa aqui, hein? Bastante coisa aqui, hein? Olha... Bastante coisa. Trapo? Isso... Trapo. Acho que dá para fazer... Ah, tá. Zero de... Preciso de garrafa agora. Vamos pegar aqui... Cara, eu preciso de uma garrafinha, velho. Só uma garrafinha? Cadê? Trapo. Ah... 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 Eu vou ouvir alguns barulhos aqui, hein? Ah... Escondido aí, vagabundo... O que é isso, velho? Oh, porra! O bichão de novo! Tá, eu vou ver se eu consigo jogar um aqui Vou poder ele passar por cima Tá, eu quero bomba, velho Eu quero... Outra Esse bicho me... Cara, eu preciso de outra Ai, do meu amado, velho Do meu amado, maluco Sai Morreu Morreu Morreu, morreu, morreu Morreu, morreu Caraca, eu vi um corridão Eu falei, o quê? Tá vindo um bicho aí Dei mole, não era pra ter feito... É... Não era pra ter gasto os molotovs, não Mas tá bom Eu fui jogar granada lá, bomba Caraca, eu preciso de garrafas, velho Urgente Urgente, eu preciso de garrafas Urgente, eu preciso de garrafas Não, pregos Tá... Tem um negócio ali Que eu não sei o que que é O que que é isso? Ah... Esterilizante E gasolina Ó, nossa Vou pegar essa gasosa aqui Vou lá em cima logo E aí a gente já... Coloca gasolina na moto E vai embora Levanta Cadê a gasolina? Caraca, mano Ó, é isso que eu fico... Indignado, velho Indignado, mano A gasolina tava aqui agora, velho As vezes quando jogamos... Joga assim, ela buga Talvez a gente passar por ali agora E a gente encontra ela de novo Ou não, né? Ou não Não é muito difícil Opa Passei por aqui e não vi, velho Acho que é bom a gente tá sempre... Sempre atento Aí, ó Isso aqui eu já tô cheio, já Opa Dá pra pegar Precisava, velho Dá pra falar uma parada lá Mas vamos sair fora Vamos lá na missão lá Vamos logo lá Se não sei, a gente vai ficar parando aqui A gente não chega lá nunca Ah, vocês vão correr mais que eu mesmo Eu de moto Hehehe Tá igual os lobos Os lobos, cara E eu de moto Ixi Deu ruim ali Cara, mas tá mandando eu passar pelo aquele caminho ali Porque dá, hein Mas tá fechado, velho Ah, esse bairro eu vou passar por aqui Ah, esse bairro eu vou passar por aqui Ah, sucata Pena sucata Não tem nada de interessante pra esse lado aqui, né, velho Tá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Desce por aqui Beleza Tá chegando no acampamento já Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Abra a porta Marequinha Olha a porta, Marequinha Beleza Quase morremos Mas estamos aí Na parada Feim morreu, infelizmente Mas Vamos Trazer bastante coisa, então Tá bom demais Aquela horda lá Fiquei surpreso, cara Era pra ter Vindo pra cima Calma aí, você quer um vivo? É meio difícil fazer testes Numa coisa morta, toma O que que é isso? É um tranquilizante especial, vai derrubar um deles Pra poder trazer até aqui Eu tô muito perto, digo Pode ser o último passo Sim, senhora Ela tá com o olho meio vermelhado, cara Não sei não Se essa mulher não estiver infectada Não duvido não, hein Não duvido Beleza, vamos lá Ah, um lagartixa Tem uma específica que eu preciso, beleza? Espera um segundo Uma lagartixa específica Pode ser o seu passo Ao sul daqui, perto da estrada Ruin Tem um chalé turístico antigo Ele virou um ninho De uma colônia de crianças infectadas Lagartixas Ok Ok, então me contata quando chegar lá Desligo Beleza, vamos lá Uma colônia de lagartixas Meu Deus, eu precisei ver isso Posso passar por cima dessas armadilhas Aê, capitão Tô numa missão pra Tenente Whittaker Tô meio ocupado no momento Entendido Me procure quando tiver terminado Estamos prontos pra testar a arma do Weaver Desligo Ah, merda Bom, a Sarah não vai conseguir terminar antes do Weaver Cara Cheguei Você vai procurar uma fêmea bem jovem Usando camiseta vermelha Uma dessas de criança Que diz tipo Gatinha fofa Esse tipo de coisa Tá, cadê a parada pra dar lá É surpreendente que o coronel não tenha queimado esse lugar ainda Eu disse pro Matt não tocar nesse lugar Eu tava testando o sangue dos mais jovens por meses Preciso deles pro meu soro Ah, mas tá aqui, ó Ah, ele tá aqui Como eu vou pegar a que você quer Sem matar o resto? Olha, eu não sei Camisa vermelha? Só faz o que tiver que fazer, ok? Preciso da fêmea de camiseta vermelha Fêmea de camiseta vermelha Acho que eu vi ela passando ali, hein? Olha ela ali, ó Será que é aquela? Será que é ela, velho? Será que é? Não tem nenhuma outra de camiseta... Ah, ela ali, ó Ali, ó Ali... Te peguei, sua mertinha... Ah, Jesus Vem, vem pra cima, vem Caraca, maluco Criança, velho Que doideira Tem uma base da paulada aqui Vem Vem Vai, vem Vem Vou acertar logo Uai, tem que ser ouve Lutar pela sua Já morre aí mesmo Falta uma, né? É essa aqui que a gente tem que levar Beleza É essa aí que a gente tem que levar Essas largadixas é facinho de matar, né? Que elas não precisam... A gente não precisa ficar atirando Não gastar bala nem nada Não atacam muito também Então está tranquilo demais Esse bicho, você não pode acordar aí E me morder, hein? Você não pode acordar aí e me morder Eu, se eu fosse, deixava na frente Que pelo menos ele dava pra dar um murro Se caso ela acordasse Deixar atrás ali É meio barra Barra pesada Ai, ai, véi Só pra rir dessas largadixas Aí, ó Puta, que... Eu não acredito Ah, capitão Ele me enjoou na moto toda O coronel Não aceita bichos de estimação na ilha Ele disse que não é só A tenente precisa de uma cobaia viva Parece que vocês estão se dando bem Você e a tenente Whittaker Fazendo o meu trabalho, senhor Mantenho decoro, soldado O coronel não permite intimidades entre praças E oficiais Ah, não, não Não dá pra aceitar essas coisas, senhor Certo Prossiga Sim, senhor Ok Beleza Beleza Vamos levar essa largadixa pra ela lá Ver o que ela vai arrumar O que ela vai fazer Esse cara aí tá com o meu anel Só quero o anel de volta Tá usando o meu anel ali Não sei não, hein Vai lá Me ajuda Espera aí Maravilha, tranquilizante Pois é, mas a biologia deles é uma merda O que quer que eu faça? Não tem como acertar a tua opção Aqui, segura Segura isso É isso que eu tô trabalhando Quanto tempo? Espera aí Só mais um segundo Segura Morreu Caralho Eu não sei o que você colocou aí, mas Acabou com ele rapidinho Puta merda Ixi Espera Você não Estava criando uma arma biológica? Deus do céu Você Estava tentando curar? Eu pensei que Tendo uma linha das células originais da Gloverdale Eu conseguiria criar anticorpos E partir do vírus E com engenharia reversa Jesus E agora tudo esse trabalho Tudo o que eu tava fazendo Foi por nada Eu não posso ser mal Nada vai conseguir trazer E eles de volta Caraca Que doideira, velho Então levanta Sacode a poeira E tenta de novo Você não viu o que aconteceu? Todas as células do corpo dessa criança explodiram Por isso que não pode desistir Por que chamou isso de criança? Faz ideia de quantas dessas eu matei? Em nenhum momento eu parei pra pensar Isso aí Já foi o filho de alguém? Olha, eu conheci uma garota Ela falava dos frenéticos do jeito que você fala Ela os chamava de pessoas doentes Eu achava que ela era doida Mas ela olhava pra eles como você olha Então você me ajudou? Não, não Eu acho que você é a primeira pessoa lúcida Que eu encontrei em dois anos Sabe, eu ainda lembro da noite que eu te perdi Mas eu tô começando A perceber que não foi Na noite que eu te deixei no helicóptero Foi na outra noite Eu e o Buser fomos até o campo de refugiados Onde falaram que você tava, sabe? Só que tinha frenéticos por toda parte Os helicópteros pegando fogo Pessoas gritando, tanta gente Então a gente lutou E venceu E o que a gente ganhou? Corpos Corpos por toda parte E eu conferi cada corpo Cada rosto Devia ter uns mil, talvez mais E eu conferi cada um deles Foi nessa noite que eu te perdi E o Buser Você conhece o Buser? Ele só ficou tentando me manter vivo Nos dois anos seguintes Mas eu tava cagando e andando Aí eu vi um helicóptero da Nero passar voando E comecei a sentir alguma coisa E quer saber Que se foda Que se foda Porque mesmo se ela estiver viva Sabe o que eu vou fazer? Eu vou achar ela e a gente vai fugir Sem olhar pra trás Porque eu não quero fazer parte de uma milícia Eu não quero lutar numa guerra Eu não quero viver num acampamento Então por que você continua aqui? Isso por você De tudo isso Eu vi como você trabalha Eu vi a sua dedicação A maioria das pessoas lá fora Só quer sobreviver E você tá aqui Tentando salvar esse mundo de merda É, tem Não tô fazendo um trabalho muito bom Então levanta Sacode a poeira E tenta de novo Vamos voltar pra Cloverdale Eles têm equipamentos melhores Vamos investigar a pesquisa deles Cloverdale Você faria isso Me ajudaria Sim, eu faria Eu faria porque acredito nisso aqui Não desista Nós vamos pro norte Isso, vamos pro norte Dizemos que saímos em busca de suprimentos Isso, mas não vamos voltar Não, vamos desertar Você sabe que se nos pegarem Vão nos enforcar Então morreremos juntos Tentando salvar Tentando salvar Dick O coronel quer falar com você Já tô indo Pego o que precisa Eu já volto Ixi Obrigada Sim, senhora Soldado do St. John Coronel, senhor Vem aqui Por favor Caraca, que doideira Esse coronel aí Tá pegando muito No pé dele Alguma coisa Esse cara vai arrumar Estamos prontos Coronel, senhor Sim, senhor Prontos Tudo preparado e carregado A moto já tá carregada Eu não sei se eu entendi bem A arma do Tenente Weaver está pronta Estamos prontos pra testar É isso aí Preparado pra queimar uma horda? Algum problema, soldado? Não, senhor Não, não, não É isso aí Vamos nessa Beleza, é assim que se fala, cara Eu prefiro aquela moto ali Aquele pneu ali, velho Eu sou do cura Aquele pneu Opa, era Prossiga Tenente Weaver Comigo, sim, sim Esse pneuzinho é muito Magrinho, velho Não tá maneiro, maneiro ainda É um pneu muito magrinho Muito fininho Eu vou dar um jeito de melhorar esse pneu Vou dar um jeito de melhorar esse pneu aí Colocou um pneu mais grosso Maior Mais resistente Tenho que passar pelo Pelo mecânico Pelo mecânico Pelo mecânico Eu acho que você devia ficar aqui no alto E me deixar fazer isso sozinho Que merda Quer se matar? Não E é por isso que é melhor eu ir sozinho Olha, mesmo com os molotovs do Weaver Não podemos encarar uma horda inteira de uma vez Não Então eu Acho que eu vou descer lá Chama a atenção deles Tentar atrair alguns de cada vez E correr Aí eu dou um jeito de Encurralar os frenéticos Talvez algumas armadilhas Aí eu explodo tudo Olha Duas pessoas correndo lá embaixo Será um caos Vamos acabar atraindo a horda Pra cima de nós Não, você fica aqui Fica de olho em mim Se der merda Você desce de moto E me tira de lá Tá? A não ser que tenha um plano melhor Eu não tenho Esse cara tinha que estar com o rifle Não tinha que estar com essa arma aí Velho Eu tenho mais molotovs E mais são os alforços Caraca, mano Agora vai dar ruim Beleza Nossa Que parada é essa? Uai, não tô conseguindo pegar não? Ah, ok Beleza Munição Cadê a munição? Aí Beleza Tá Deixa eu Eu acho que eu não preciso recarregar Mas eu Vou Acho que eu vou fazer isso Munição cheia Tá Deixa eu consertar isso aqui Que eu sei que eu não vou precisar Mas Cadê a paradinha? Energia já tem Tá Já tratou Temos três Temos essa Tá Vamos ver o molotov Não temos Beleza Vamos 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 fazer O que é Possível Aqui Nossa Nossa Maluco Vou deixar Agora Que são elas Agora Que são elas Velho Explica o plano De novo Como eu disse Eu vou achar um jeito De segurar eles Os putos gostam De se amontoar Subir uns em cima dos outros Se eu achar um lugar estreito No meio dos caminhões Dos prédios Sei lá Vai levar um tempo Pra eles passarem E quando eu conseguir Me afastar um pouco Deles Você explode a porra toda É É É É É É É Esse é o plano Nossa Esse é o plano Boa sorte Saint John Tá Cadê a parada Que ele me deu Ah Tá ali Tá ali Tá ali Tá ali Vamos de proximidade Não tem nenhuma Velho Só tem esse aqui Velho Tô te vendo Me avisa Se precisar de ajuda Colocar uma Você lida Vou colocar uma Aqui Eu vou correr Pra esse lado Aqui Velho Colocar uma Aqui Tem mais? Não Tem mais não Tá Esse atratou Aqui Eu vou Pera aí Deixa eu ver se tem mais Alguma coisa Aqui Opa Caraca Bicho O bicho Negocou do nada O bicho Nossa Maluco Tô até vendo Vai dar merda Isso aqui Vai dar ruim Vai dar ruim Eu tô até vendo Vai dar ruim Vai dar ruim Vai dar ruim Vai dar ruim Eu sei que vai dar ruim Vou ter que passar por aqui Por dentro Não tem como criar mais Bosta nenhuma também Eu acho que isso vai dar ruim Mas tudo bem Olha aquilo Olha aquilo Olha aquilo O que eu vou fazer Vou subir ali Olha Cara Vou ter que dar um jeito Olha essa horda Puta que pariu Olha isso Maluco Eu joguei a parada errada É aqui Juntar e eu jogo lá Juntar e eu jogo lá Cora Corre Socorre Socorre Não precisava nem falar. Eita! Eita! Caraca, maluco! Eu já vou rodar um kit, rodar um kit não, lembrei de Free Fire. Vamos acabar com isso, anda! Vou colocar logo um coquetel aqui. Caralho! Como é que está indo, caputão? Parece que tem um barco nisso, hoje eu vou ser... Tô tentando! Cara... Não tem muito o que fazer, né? Essa é a verdade. Tô indo! Vai! Vai! Son John, sai daí! Vai! Tem que passar por aqui! Tem muito o que fazer não, filho! Caraca, maluco! Tem tudo, Harry! Se não conseguiu! Tem muito o que fazer! Sergiado! Parece que você já acabou com metade deles. Continua aí! Moleque! Sua ponta! Vou ativar esse negócio aqui ó, porque é onde a gente vai fazer mais um, opa, aqui. Caraca, maluco, tem que ver, tem que ter mais lugares, ah, aqui ó, não, não, não é não, caraca, velho. Vou se perder, tô aqui, bem aqui, que tal essa, hein, que é isso, 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 que é isso. Tá vendo? Tá, é aqui ó, agora eu vou usar mais um de energia. Ah, acabou, velho, acabou a bala dessa, vamos pra outra. Eita desgrameira. Tomei aqui. Aí ó, agora sim, hein. Eita. Eita. Nossa. Eita. Nossa. É de crê, tá vindo mais. Caraca, mano, era isso não, velho. Caraca, que de energia, né? Podem ver, seus putos! Energia, beleza. Cara, tem que ter arrumado um lugar pra... Ah, ali ó. Vem, vem. 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 Ai, não diga. Não, ainda não tá, não. Não. Ah, mas cadê um espalhada pra explodir, mano? É esse que eu... Eita. Eu quero, eu quero arrumar uma parada pra... Nada, pode vir! Usar mais um de energia. Ó, por isso que é bom a gente sempre tá... Com as paradas na hora certa, ó. Eu quero achar um lugar pra explodir mais, cara. Cadê? Tinha um monte aqui, velho. Onde vir, seus filhos da puta! Que tal é? Vem. Cê, a ideia é essa! Tô... Eu achei que eles não subiam, não, maluco. Caraca, todo mundo tá apertando um negócio sem querer, velho. Tô... 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 Ah, é... Que coisa aqui... Tá... Ah, aqui é o... Tá, agora aqui dá pra explodir eles, aqui dá. Vem, vem. O que é isso? Já era isso! Isso, Ramo! Estão com fome? Olha eu aqui! Ah, você não fugiu, né? Ai, acho que não estou com muita vontade, rapaziada! Corre, por favor. Por favor, me diz que foram todos. Não estou acreditando. Você conseguiu! Acabou com uma ordem inteira. Eu sou eu, filho. Beleza! Não foi nada! Não foi nada! Caraca, que doideira, velho! Sara, tá aí! Tenente Whittaker aqui é o cabo sem... Câmbio, responda! Onde você se enfiou? Capitão, eu acabei de tentar contar com a Tenente Whittaker e ela não está respondendo. Não quis esperar para dar boa notícia? Pois é, ela vai adorar. Imagino. Logo você encontra com ela. Não avisa o Tenente Weaver. Quero dar a boa notícia pessoalmente para ele. Para criar mais nada também. Ok, você merece! Entendi. Desligo. Dá para criar mais nada também aqui agora. Caraca, maluco. Que doideira, velho! Dá um desespero desgramado, cara! Você tá louco! Você é louco! Opa! Beleza! Vamos ver o que tem aqui dentro. Se não... Não vai ter nada, bicho! Ficou um barril lá fora, velho. Era para ter levado eles para aquele barril lá, mas tá bom. Explodimos... Bastante coisa. Deixa eu dar uma usada, né? Um pouco de energia aqui. Cara, garrafas, velho! Aqui! Beleza, vamos fazer logo uma. Precisamos de mais garrafas. Olha aí, olha. Ah, uai! Preciso de trapo? Será que é trapo? Será que é trapo, cara? Vou fazer molotov? Vamos ver se é isso mesmo. Tá, espera aí. Preciso de uma garrafa de cerveja. Um trapo. Já tem uma garrafa de cerveja. Mas esse monte de garrafa que eu peguei, cara. Nada? Ah, é garrafa de cerveja, mano. Não é garrafa normal. É garrafa de cerveja. Caraca, maluco. Eliminei todo mundo. E olha, ele entra aqui dentro, hein? Garrafão. Garrafão. Garrafão pra fazer esse outro. Opa! Esse aqui dá. Mas eu vou deixar pra fazer depois. Esse aqui agora dá pra... Aí, ó. Você é louco, cachoeira. Muita coisa do outro lado, hein, velho. Tô tentando ver o que é, mas... Outra coisa aqui. É, cara. Tá precisando de quê? Molotov... Só uma garrafa de cerveja. Tá. Ah, aqui, ó. Bastante coisa aqui agora, hein? Essas garrafões aqui são sinistras, hein, cara? São sinistros, sinistros. Ah, tem coisa aqui em cima também, ó. Eu dei mal, era pra vir aqui em cima também. Eu não vim, não pulei aqui. Mas tá bom. O ponto que a gente passou... Com uma garrafa de cerveja ainda. Ainda bem que a gente pegou essas... Essas... Essas armas aqui. Elas... Pra horda, ela é bem melhor. Vamos lá no coronel medroso. Vamos lá no coronel medroso. Opa... Não. Vamos lá, do outro lado. Opa. 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 Só um medo, ele tava. Ele tava, não. Ele tá. Está só o medo. Dá um tiro na cabeça dele daqui. Conseguimos. Conseguimos. Você conseguiu. Ah, tá. O Weaver conseguiu. Eu nunca vi isso. O jeito como fica à frente deles. Já teve uma horda fungando na sua nuca? A adrenalina vai lá no alto. O coronel pode ter razão. Talvez possamos ganhar essa guerra. Você é louco. A horda foi grande, cara. Mas... Passamos por ela. Passamos por ela. Achei que... Achei que aquelas... Hordas que tinha antes... Sem a... Negócio vermelho em cima. Achei que elas... Que elas... Eram mais difíceis e tal, mas... Em relação a essas daí... Muito mais... E aí? Mais fácil a casa de lá. Como foi? Ah, desculpe, Tenente. Ah, merda. Não funcionou? Desculpe, Tenente. Mas perdeu o emprego. É isso aí. Funcionou. Tinha que ter visto, cara. Virar um carvão. Uau, cara! Vamos celebrar hoje. No refeitório. Beleza. Pelo jeito alguém vai ser promovido. E aí, cara, você vem? Eu... Eu alcanço vocês. Eu tenho que resolver um assunto antes. Beleza. Vai lá. Ixi. São os últimos. Cuidado pra não quebrar nada. Algumas dessas coisas são... Irrecuperáveis. O que aconteceu? Cadê a Tenente? Soldado St. John? Sinto muito, senhor. Tudo bem, filho. Toda a equipe essencial trabalhando com P&D foi transferida. Transferida? Pra onde? Eu preciso entregar esses suprimentos que ela solicitou. Eu entendo. Tivemos... uma... Vem cá, meu filho. Por favor. Uma longa conversa? Será que é isso? É estranho, hein? Senhora, ordem do coronel. É estranho. Matt, você não pode fazer isso. Não pode me trancar aqui. Descansar, capitão. Oi. Então o senhor disse a Noé. Entre na arca você e toda a sua família. Porque você é o único justo que encontrei nesta geração. Caraca, meu louco. O cara é fanático, velho. Sinto muito, Tenente. Você não pode... Coronel, espera! Ei. Tudo bem, eu? Tudo bem. Senhora, eu trouxe os suprimentos que pediu. Pode entrar. Vem comigo. Tô trabalhando num novo procedimento. Veneno dessa vez. Escuta. Quando você pegar isso aqui tem que ser cuidadoso. Senão pode morrer. Entendi. Eu vou te tirar daqui. Obrigada. Sim, senhora. Ixi. O único que... Beleza. Melhor apente da... Capitão Corey, responda. Beleza. Vamos dar uma olhada aqui na... Na habilidade aqui logo. Essas habilidades aqui. Encontrão... Carraça. A habilidade de realizar ataques furtivos contra franéticos. Também permite matar franéticos fortes e animais grandes ao escapar de um agarrão. Como os... Com a faca de bota causa o duplo do dano. Aumenta a chance de... Ah, esse aqui já foi. Pedreira. Homem rum. Isso aqui já foi. A habilidade de... Atordar um inimigo humano normal ou planético com ataque corpo a corpo enquanto corre. Não, não. Isso aqui não me interessa não, hein. Vamos ver esses daqui. Aqui. Opa. Aumenta a penetração dos projetos de armas de fogo. Isso. Bom demais. Aumenta a precisão de armas de fogo. Beleza. Mais precisão. Beleza. Já foi já. Tô aqui, capitão. O coronel quer falar com você. Pode encontrar com ele na sala dele, dentro da arca. Dentro da arca. Sala dele? Se entrar pelo acampamento principal, passando o primeiro depósito, tem uma passagem à esquerda. Ok. Ahn... Alguma ideia do que ele quer? Tinha alguma coisa a ver com a escala de trabalho. Não faz ele esperar, cabo. Não, senhor. Vamos lá. Mencionar o seu nome para um projeto importante que vem por aí. É só não pisar na bola e deve ter uma promoção no seu futuro. Sim, senhor. Desligo. Tá, vamos passar aqui logo no... Projeto importante? Que projeto? A que ponto chegamos? Vamos fazer o seguinte. Vamos vender logo o que a gente tem que vender. Cabo. Dickon Sanjão. Sanjão. Sargento, como é que tá? Vender tudo. Um bom lote. Até mais, sargento. Lava bem essas mãos. Dick. O cabo do comando. Vamos ver. E aí, sargento. Como é que tá a vida? Consuídos. Aí, Sara. Você tá aí? Responde. Cabo Sanjão. Não posso aceitar essa insubordinação. Cabo, eu estou tentando trabalhar. Saia! Sinto muito, senhora. Ordens do coronel. Tenho que ficar de olho em você. Ixi. Tenente, sinto muito. Eu só precisava... Eu tenho uma pergunta sobre o seu formulário de pedido. Sim, Cabo. Aqui diz que você precisa que eu traga... Cicuta. Sim. Ela cresce perto de áreas úmidas na parte norte do pântano de Clemente. Você deve achar por lá. Pântano de Clemente, ok. Não esqueça, Cabo. É muito venenosa. A planta mais tóxica encontrada na América do Norte. Ok. Vou ter cuidado. E o relatório dizia que tem corvos infectados na área. Talvez seja bom levar alguma coisa pra queimar os ninhos. Queimar os ninhos deles? Tá, beleza. Mais uma coisa. O outro projeto que eu tô trabalhando... Logo eu vou ter mais informações pra você. Obrigada, Cabo. Desligo. Vou precisar de munição de escopeta. Escopeta? Queimar o ninho deles. Vou precisar de molotovs. Ué, escopeta? Eu vou usar essas daqui mesmo. Tá bom, ok. On loto. Cabo Sanjón. A gente se vê, né? Cabo Sanjón. Cabo Sanjón. Cabo, e aí? Apastecer. E aí, Sargento? Consertar. Concerto. Ok. Encontra o Coronel Garrett. Cabo. Até mais, cara. E aí, Dick? Cabo. E aí, Sargento? Vamos dar uma olhada aqui. Vamos fazer o seguinte, cara. Vou dar logo uma salvada aqui. Fazer o seguinte, galera. Esse episódio vai ficar por aqui, beleza? Não se esqueça de deixar o seu like, não se esqueça de se inscrever, você que ainda não é inscrito. Deixa o seu comentário aí, deixa a sua curtida aí, beleza? Porque isso ajuda demais a gente, beleza? Estamos com uma meta de mil inscritos com a ajuda de vocês. Nós vamos bater essa meta muito fácil, tá certo? Vou trazer vários conteúdos como esse aí de Days Gone para vocês, beleza? Então, para vocês não perderem nada, ative o sininho e deixe a sua inscrição aí, beleza? Então, vou ficando por aqui e até mais. Valeu, tchau e fui!